Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a dieta Low Food Maps, que é uma estratégia nutricional que pode ajudar muito no tratamento e na melhora de vários problemas gastrointestinais, como gastrite, esofagite, distensão abdominal, síndrome do intestino irritável, constipação e vários outros desconfortos ligados à parte gastrointestinal. Então se você sofre com algum desses desconfortos e quer descobrir uma forma natural e extremamente eficaz para tratar todos eles, fica aqui comigo e assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você, vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nutrição Descomplicada. Meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e também preparador físico e há mais de 17 anos eu ajudo pessoas a conseguirem cuidar melhor a saúde através das minhas orientações. Para você conhecer os meus cursos, livros, guias e outros materiais ou então para saber mais informações sobre o meu acompanhamento nutricional personalizado, onde eu converso com você através de uma videochamada de qualquer lugar do mundo e a partir dessa conversa eu organizo um planejamento nutricional totalmente personalizado. De acordo com a tua rotina, com os teus objetivos e necessidades nutricionais, vou deixar todos os links de contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinado? Bom, como eu falei para você no início desse vídeo, hoje a gente vai conversar sobre a dieta Low Food Maps, que é uma estratégia nutricional que foi criada especificamente para ajudar no tratamento e na diminuição de sintomas de desconfortos gastrointestinais, especialmente em pessoas portadoras de algumas condições clínicas, como a síndrome do intestino irritável e também algumas outras desordens funcionais que envolvem o estômago e principalmente o intestino. O termo Food Maps é uma abreviação para fermentable oligosacarídeos, disacarídeos, monosacarídeos e poliois. Tô bem no inglês, né? Traduzindo para o português, oligosacarídeos, disacarídeos, monosacarídeos e poliois fermentáveis. Todos esses nomes estranhos são tipos de carboidratos. E esses tipos de carboidratos são mais difíceis de serem digeridos porque eles aumentam a fermentação intestinal, que é feita pelas bactérias que estão presentes no nosso intestino. E esse aumento da fermentação intestinal é a principal causa de sintomas como inchaço de extensão abdominal, gases, dor na região abdominal, diarreia, constipação e alguns outros desconfortos. Então a dieta Low Food Maps nada mais é do que uma estratégia nutricional foi criada especificamente para diminuir o consumo de alimentos e também de produtos alimentícios que possuem na composição algum ou alguns desses carboidratos que aumentam a fermentação intestinal. Porque se você conseguir reduzir ou diminuir essa fermentação, naturalmente os desconfortos que você sente também vão diminuir. Só para você ter uma ideia da eficácia da dieta Low Food Maps, Os estudos mais recentes a respeito dessa estratégia nutricional mostram que mais de 70% das pessoas portadoras da síndrome do intestino irritável relatam uma melhora extremamente significativa e uma diminuição dos desconfortos fazendo essa dieta. Só que além de ajudar muito no tratamento da síndrome do intestino irritável, a dieta Low Food Maps também é bastante eficaz para o tratamento de várias outras complicações e vários outros problemas ligados à parte gastrointestinal. Doença de Crohn, colite ulcerativa, acibo, dispepsia funcional, gastrite, esofagite e qualquer outra condição clínica que possa ser agravada por um aumento da fermentação intestinal que é causada por alimentos que dificultam o processo digestivo. Exatamente por causa disso que a dieta Low Food Maps é indicada para pessoas portadoras da síndrome do intestino irritável e também várias outras desordens funcionais ligadas à parte gastrointestinal. Mas como uma estratégia mais específica, é muito importante que ao fazer esse tipo de estratégia nutricional você conte com a supervisão e principalmente com o acompanhamento de um nutricionista que entenda sobre essa estratégia para garantir que você está fazendo o protocolo do jeito certo e garantir a eficácia e a segurança da sua saúde. É importante deixar bem claro aqui que se você não tem nenhum desses desconfortos ligados à parte gastrointestinal você não deve seguir essa dieta ou essa estratégia porque a restrição desnecessária de alguns alimentos pode gerar deficiências nutricionais bem significativas no seu organismo. Exatamente por causa disso, o acompanhamento de um nutricionista é fundamental. Entendido? Bom, entendi Bruno, mas como que funciona essa dieta Low Food Maps? Basicamente, ela é dividida em três fases ou em três etapas. A primeira etapa é chamada de fase de eliminação. Essa fase dessa etapa tem duração de mais ou menos 4 a 6 semanas. Durante esse período, todos os alimentos ricos em Food Maps são totalmente excluídos da alimentação. Essa fase é fundamental para você identificar se os sintomas são realmente causados por esses carboidratos contidos nesses alimentos. Depois dessa fase de eliminação, a segunda fase, ou desse período de 4 a 6 semanas, que é a fase de retirada e de exclusão total de todos os alimentos que aumentam a fermentação intestinal, vem a fase da reintrodução. Como o próprio nome já sugere, é o período onde os alimentos que foram retirados ou excluídos começam a ser reintroduzidos na alimentação. Nessa segunda fase, os alimentos que foram retirados são reintroduzidos de forma bem gradual e em pequenas quantidades. Sempre um alimento por vez para que você consiga identificar quais os grupos de Food Maps ou quais tipos de carboidratos que geram maior desconforto e em qual quantidade. Ou seja, você vai fazer um teste de percepção de como que o teu corpo ou teu organismo reage com relação a cada um desses alimentos. E por último, depois de você identificar quais alimentos que geram maior desconforto e quais as quantidades, vem a última fase dessa estratégia nutricional que é chamada de fase de personalização, onde a dieta é ajustada de forma totalmente personalizada de acordo com a tolerância do teu organismo. Incluindo alimentos que, por exemplo, são melhores tolerados ou que não geram desconfortos e evitando ou excluindo aqueles alimentos que não foram bem tolerados ou que geraram em você algum tipo de desconforto. Fazendo isso, a gente consegue organizar um planejamento nutricional totalmente personalizado e sustentável no longo prazo. Beleza, Bruno. Entendi o que é a dieta low food maps, pra quem era indicada e como que ela funciona. Mas, na prática, quais alimentos devem ser evitados, principalmente durante a fase de eliminação? Quer saber isso? Então pega um papel e uma caneta e anota quais são os alimentos que você precisa evitar durante a fase de eliminação na dieta low food maps. Mas antes, caso você esteja gostando desse vídeo aqui, já deixa o teu like pra me incentivar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos aqui pro canal de maneira totalmente gratuita. E se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, já sabe, né? Clica no botãozinho vermelho aqui em inscrever-se que tá aparecendo aqui embaixo e no sininho que tem do lado desse botão pra você receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo conteúdo. Pegou um papel e uma caneta? Deixou teu like? Se inscreveu aqui no canal? Mesmo? Então vamos lá. Bom, na fase de eliminação, como eu te expliquei, é a fase mais restrita dessa estratégia nutricional, você deve evitar os seguintes alimentos. Nos grupos dos carboidratos que são classificados como oligosacarídeos, a gente tem o trigo e os alimentos feitos com farinha de trigo, como pães, bolos, massas e qualquer outro alimento que possua farinha de trigo na composição, o centeio, a cebola, alho, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e outras leguminosas. No grupo dos carboidratos classificados como dissacarídeos, a gente tem o leite e os derivados como iogurte, queijos e qualquer outro produto, alimento ou preparação que contém a leite na composição. Nos monossacarídeos, o ideal seria você evitar os alimentos que são ricos em frutose, principalmente a maçã, o mel e qualquer fruta seca, porque quando a fruta é desidratada, a concentração de frutose é bem maior. E a frutose aumenta bastante a fermentação intestinal. E por último, mas não menos importante, a gente tem o grupo dos carboidratos classificados como poliois. De todos os grupos de carboidratos que eu falei até aqui, monossacarídeos, dissacarídeos, oligosacarídeos, os poliois são os carboidratos que mais aumentam ou mais estimulam o processo de fermentação intestinal. E sabe quais são os produtos que têm a maior concentração de poliois? Os adoçantes naturais, como xilitol, manitol, eritritol e sorbitol. Então se você tem algum problema digestivo ou algum desconforto ligado à parte gastrointestinal, você precisa evitar ao máximo o uso de adoçantes, principalmente os adoçantes que fazem parte desse grupo dos poliois. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo específico sobre adoçantes, onde eu explico as diferenças entre os principais tipos de adoçantes e falo quais são as melhores alternativas para cada situação. Se você quiser assistir esse vídeo sobre adoçantes, é só você clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima ou então no vídeo que eu vou deixar como sugestão na tela final, depois que esse vídeo aqui terminar. E além dos adoçantes, algumas frutas como damasco, pêssego, abacate e também ameixa contêm uma concentração mais significativa de poliois. Então durante essa fase de eliminação, o ideal mesmo é você evitar o consumo desses alimentos. Lembrando que a restrição desses alimentos não é para sempre, somente durante a fase de eliminação, que dura entre 4 a 6 semanas. Entendido? Assim que você começar a perceber uma melhora com relação à redução dos desconfortos, você vai passar para a fase de personalização. Como eu expliquei, serve para você, literalmente, personalizar a tua dieta, fazendo a reintrodução gradual dos alimentos, para que você possa ir entendendo quais são os alimentos que você pode consumir e quais são aqueles alimentos que você precisa evitar porque geraram algum desconforto. E aí, você mantém essa fase de personalização de forma contínua, fazendo os ajustes individuais conforme necessário, para você evitar a recorrência dos sintomas e a volta dos desconfortos. Entendido até aqui? Tá gostando desse vídeo? Essas informações estão te ajudando? Então não esquece de deixar o teu like e também de se inscrever no canal. Combinado? Bom, agora que você já sabe o que é a dieta low food map, como que ela funciona, para quem é indicada essa estratégia nutricional e quais são os alimentos que você precisa excluir da alimentação em cada uma das fases, eu vou te passar algumas orientações e também alguns cuidados bem importantes que você precisa tomar ao fazer essa estratégia nutricional. O primeiro passo para você iniciar a dieta ou a estratégia low food maps é fazer um planejamento antes de começar a dieta, para você organizar direitinho quais são os alimentos que você precisa evitar e quais são os alimentos que podem ser consumidos. Isso vai exigir a leitura detalhada dos rótulos dos produtos alimentícios, dos suplementos que você consome e também dos demais alimentos que você pretende ou está acostumado a consumir. Além disso, eu sempre oriento os meus pacientes a fazerem um diário alimentar em um caderninho mesmo ou até mesmo no celular, registrando todas as refeições que eles fazem durante o dia, também como que eles se sentiram depois de cada uma dessas refeições para identificar alguns padrões e algumas características individuais entre a ingestão de cada um dos alimentos e os sintomas que são percebidos. Porque isso vai ser fundamental para o processo de reintrodução desses alimentos na fase de personalização. Com relação às refeições, eu sempre recomendo que elas sejam preparadas da forma mais simples possível, sem misturar muitos temperos, molhos e outros ingredientes. O ideal, principalmente na fase de eliminação, é que você consuma alimentos mais naturais, como frutas, verduras, legumes e proteínas mais magras, como peixe, frango e ovos, e evite ao máximo o consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, contendo corantes, conservantes, aromatizantes, adoçantes e outros aditivos químicos que podem impactar negativamente no tratamento e principalmente na melhora dos sintomas. E quando você for passar para a fase de reintrodução dos alimentos, o que eu recomendo é que você introduza um grupo de alimentos ou de food maps de cada vez na sua alimentação, para ficar mais fácil de você identificar qualquer reação adversa ou qualquer desconforto que você possa vir a sentir. Para a gente finalizar o conteúdo desse vídeo, eu também quero te passar algumas orientações bem importantes que você deve ter com a estratégia nutricional low food maps. O primeiro cuidado é que é ideal que você tenha orientação ou acompanhamento de um nutricionista, porque como é uma dieta bem restritiva, principalmente nessa fase de eliminação, é importante garantir que todas as necessidades nutricionais vão ser supridas para você evitar possíveis problemas que podem ser gerados em virtude de algumas deficiências nutricionais. Um outro cuidado bem importante que você também precisa ter é de você manter um equilíbrio nutricional durante as refeições que você faz ao longo do dia. Porque apesar das restrições, é fundamental que você mantenha uma alimentação ou uma dieta equilibrada e bem distribuída com relação a todos os nutrientes. A deficiência de fibras, por exemplo, é um ponto de muita atenção. Porque durante essa fase de eliminação, muitos alimentos que são ricos em fibras acabam sendo eliminados. Então é importante que você tome cuidado com relação a isso e caso seja identificada alguma deficiência nutricional que não possa ser suprida através da alimentação durante a aplicação do protocolo ou da estratégia, o ideal é você repor através da suplementação. E por último, mas não menos importante, é fundamental que seja respeitado o princípio da individualidade. Não só para a dieta low food maps, mas para qualquer outra dieta ou qualquer outra estratégia nutricional que você vá seguir. É essencial que você tenha consciência que nem todas as pessoas vão responder da mesma forma ou então apresentar os mesmos resultados ao seguir o protocolo da dieta low food maps. Exatamente por causa disso que a fase ou o processo de personalização é crucial para garantir que a dieta vai ser eficaz e que você vai conseguir seguir ela no longo prazo. Até porque existem alimentos que têm um maior teor ou uma maior concentração de food maps, mas que não vão fazer mal para você, mas podem trazer muito desconforto para outra pessoa. E vice-versa. O mais importante de tudo é você entender que a dieta low food maps pode ser uma ferramenta poderosa na redução dos desconfortos gastrointestinais e principalmente no tratamento de algumas condições clínicas como síndrome do intestino irritável, gastrite, azia, distensão abdominal, diarreia, constipação e várias outras complicações ligadas à parte gastrointestinal que podem ser agravadas por um aumento desse processo de fermentação no intestino ou então por alguma dificuldade com relação à saúde digestiva. Esse protocolo ou essa estratégia low food maps é muito eficaz e super válido desde que ele seja implementado da forma certa e com orientação adequada para garantir a eficácia e a segurança ao longo de todo o processo. Caso você queira contar com o meu acompanhamento nutricional para que eu te ajude com a aplicação desse protocolo da dieta low food maps e organize um planejamento nutricional totalmente personalizado de acordo com as suas necessidades individuais é só entrar em contato com a minha equipe através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer os meus cursos, livros, guias e outros materiais como por exemplo o Guia Prático de Alimentação que é um ebook super completo onde eu entrego um passo a passo completo e detalhado para você conseguir se alimentar melhor. Fazendo melhores escolhas alimentares ou escolhas alimentares mais inteligentes sem gastar muito dinheiro e sem precisar deixar de comer os alimentos que você mais gosta é só você conferir todos os links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Falando em vídeo, se você gostou desse conteúdo, se essas informações que eu te passei te ajudaram, eu vou pedir para que você me ajude também deixando teu like e também se inscrevendo no canal caso você ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. Bom, sobre a dieta ou sobre a estratégia Low Food Maps era isso, mas caso você queira continuar com o teu aprendizado, eu vou deixar mais outros dois vídeos aqui do canal como sugestão para você assistir nessa tela final que vai aparecer logo em seguida. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, muita saúde para você, para toda a tua família, beijo grande no teu coração e espero realmente te encontrar em breve no meu próximo vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho